Olá pessoal, fazendo esse vídeo aqui no improviso, tá certo gente? Porque acabou de sair aí a informação de que o resultado final, tá? Pro concurso aí de APM, tá? Foi adiado novamente, tá certo? Entre outras coisas que eles botaram lá adiando, também o resultado final do concurso de APM foi adiado, tá? E na minha opinião, o que foi pior da história é que não colocou a data, tá certo? Não foi colocada a data lá pra quando. Então agora a gente não sabe mais quando vai sair o resultado final do concurso de APM, a novela continua galera, tá certo? Então qualquer informação eu passo aqui pra vocês, o resultado aí, tá? Foi adiado, acabou de sair aí, eu tô fazendo no improviso esse vídeo, tá bom? Se gostou, deixa o seu like aí, eu sei que a notícia foi ruim, mas aqui a missão do canal é essa, tá bom? Deixar vocês aí por dentro, então fiz aqui no improviso pra deixar por dentro o mais rápido possível pra todo mundo aí, tá ok? Valeu pessoal, até mais!